Falamos com imagens diretas ao vivo, onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar em todas as suas emoções. Aí vem eles. Direto do belíssimo estado. O juiz vai caminhando ali para o meio do campo. O jogo está por começar. 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 Já autorizou o árbitro. Rolando a bola. Nós estamos devendo aqui o treino de arbitragem. O time vai aparecer no rodapé para você. Um jogo de futebol é como um prato de comida para quem está com fome, Júnior. Tem que ir para cima dele. E sorveteria, né? Você tem que ter todas as qualidades, né? É. A enfiada de bola. Descola o lançamento. Blind. Faz a enfiada de bola. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Recupera a posse de bola. É agora! É agora! A bola batida para o gol! Fez uma grande defesa de puro reflexo. Marcação em cima dele. Falta nele. Acabou cometendo a falta. Calma, calma. Calma. Ele está discutindo demais com o juiz, abusando da forma como que fala com o juiz. A enfiada de bola. A bola chega, com o perigo. Tentou ali de fundo. A marcação aperta em cima dele. Fez abertura pela esquerda. Meteu pela linha de lado. Está aberto por onde ele gosta de jogar. A jogada era bonita, era perfeita. Cortou por lá. Esse não quer saber ali de voltar o goleiro na perto não. Ficou difícil o que for para frente. Bateu para frente. Tira o perigo. E está certíssimo, Galvão. Você coloca um conceito, né? De tentar sair com a bola no chão. De quebrar essa primeira linha de marcação para abrir o campo. Mas é do jogador a decisão do risco assumido. Tem horas que não dá. Ah, joga essa bola lá na frente, recompõe e não sofre. Claro. Quantos gols tem saído pelo exagero de ficar se tocando bola em cima de uma situação de aperto ali atrás. Roubou bem. Blind. E outra vez o lançamento longo. A bola escapuliu dele, saiu jogando errado. Acabou perdendo. Falta é marcada. E a falta me parece que não há dúvida nenhuma. Já fez sinal de positivo aqui para mim. O Salve Spinner dizendo que houve realmente a falta. Chegou rasgando quem estava na frente. Bola, grama, pé do adversário. Rasgou tudo. Aí vem cruzamento de novo. Bola na área. Barzali. Apita o centro do campo. Sinal do primeiro tempo. Primeiro tempo. 0x0 é um placar. Voltamos já já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E aí vem cruzamento de novo. 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 Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Ele vem, toma a frente. Recupera a posse de bola. Blind. Tem que tomar cuidado aí só. Contra-ataque. Aí a bola batida pra frente. Levou vantagem. A torcida gostou. Aí vem chegando, tocando. É isso que tem que fazer. Tem mais habilidade. Tem que fazer o toque. Tem que impor a qualidade. A chance bateu. Lá atrás ajudando a defesa. Barzali. Deu o bote por baixo. O robô. A torcida aplaudiu. A torcida gostou. Aí lateral. Usou o corpo. Protegeu. Blind. Ele vem. Toma a frente. Recupera a posse de bola. Trabalha. Olhou. Descola o lançamento. Aí a tentativa do contra-ataque. E descola o lançamento. Olha, a bola rifada pra frente. Olha a chance. Olha o gol. Partiu da esquerda. Ele é bom de bola. Ele é ligeiro. Olha a fita. Chamou pra dançar. Aí o lançamento. Vem puxando o contra-ataque. Aí é perigoso. A enfiada de bola é boa. Descola o lançamento pra frente. Faz a finta. Todo mundo marcado. Fica tudo difícil. Limpou bonito. Lá vem bola alta. Todo mundo sobe. Lá riscou. Batou de longe. Gol. Da Holanda. E quem é craque tem que ter sorte. Olha o que o goleiro fez. Olha o que o goleiro fez. E você já notou. Falando em relação de posição de ataque. Essa bola sempre sobe no centro-alvante. Aí você tá vendo as alterações. Aí você tá vendo as alterações. Vai perdendo por um a zero. Descola o lançamento pra frente. A bola lançada mais à frente. Faz a abertura. A enfiada de bola. A marcação aperta. Bola tomada na boa. Flamini. Aí apita o árbitro. Final de jogo. A torcida continua gritando com muito orgulho, com muito amor. É assim que tem que ser. Sempre com muita desportividade. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. De novo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo. Aqui é emoção.